É isso aí André Massa, parabéns e muito sucesso no seu SBTRP Sports. Ah, e continue falando bem do meu São Paulo, hein? Mas agora quem toca a bola é o Form Design. Então confira os nossos destaques de hoje. Vamos trazer dicas para quem quer decorar a casa ou empresa e está com baixo orçamento. E tem um suporte de bebê ideal para as mamães, é o sling. Arquitetura e construção, decoração e sofisticação você só encontra aqui. É o Form Design e já começou. E para quem gosta de viver no campo, tem projetos diferenciados e muito aconchegados. Fique com boas ideias em arquitetura rural. Já imaginou morar e viver em um lugar tranquilo e aproveitar os benefícios da natureza? Então se prepare para respirar ar puro e conhecer alguns projetos de arquitetura rural. Olha só! E agora eu recebo aqui no Form Design o arquiteto Celso Santos. Celso, conta pra gente como funciona a arquitetura rural. Olá Fabinho! Nós estamos então aqui, vamos destacar aí a produção da arquitetura rural. Visto que as casas são um pouco mais avarandadas, em relação às casas urbanas, elas têm uma certa liberdade, um sombreamento, a vegetação muito exuberante. E é isso que faz o diferencial das casas rural. E quais as maiores diferenças entre uma casa na cidade e uma casa no campo, uma casa rural? Sim, aí vem as taxas de ocupação, legislação, recuo de frente. Você tem o lote, propriamente dito, enquanto que na casa rural, numa fazenda ou num sítio, você não tem essa limitação. Você tem liberdade de trabalho, a posição de sol, tudo isso fica bastante à vontade. Nós temos liberdade pra isso. E a natureza faz parte de tudo isso? Isso, o uso dos materiais naturais, madeira aparente, pedra aparente, tudo isso faz o diferencial de uma casa, né? O tijolo aparente, fazendo com que a casa fique com uma característica mais bucólica, né? Uma característica, assim, uma casa mais vitorisca em termos de clima. Nós temos alguns exemplos pra mostrar ao pessoal de casa. Por exemplo, a primeira casa em Rifaina. O trabalho em Rifaina, aí já existe o local que você vai trabalhar esse rural. Por exemplo, o Rifaina, próximo de uma represa. Então, nós temos ali todo o visual a ser explorado, é muito importante isso. Casa Varandada, explorando esse lado do visual. E é uma casa interessante, né? Casa que é direito duplo, que nós podemos também trabalhar com piscina. E uma casa também, Celso, em Escarpas do Lago, em Minas Gerais? Isso, Escarpas do Lago, aí Minas Gerais, uma região totalmente... A topografia mais acidentada, muitas montanhas. É uma região belíssima, né? Também pra ser explorada. E aí você tem níveis pra trabalhar. A liberdade do arquiteto, ou a habilidade do arquiteto pra fazer toda a distribuição desses cômodos ou varandas naquela região. Pra gente finalizar, tem uma casa em Trancoso na Bahia. Isso, essa casa de Trancoso, ela é uma casa também feita na área rural, mas em Trancoso tem toda uma legislação, né? Trancoso é tombado pelo patrimônio histórico e aí nós temos que usar materiais que são homologados lá por esse patrimônio. Então, não é qualquer material, mas usar sempre materiais aparentes, né? Materiais naturais, pra não ferir essa inserção da residência junto à natureza. É isso aí, muito obrigado hoje. Celso Santos, arquiteto, participando hoje aqui do Form Design, contando pra gente sobre arquitetura rural. Quer relaxar e curtir bons momentos de lazer em sua casa? Então confira essa dica. Se quer opções para relaxar, descansar e ter mais qualidade de vida, então você tem que experimentar o banho de ofurô. E é só na Riolex, rede de franquias de hidromassagens, spas e ofurôs, que você encontra alguns modelos e ideias de como o ofurô pode ser o diferencial na decoração da sua casa. Viva o melhor do relaxamento, com design exclusivo para qualquer espaço. O cliente também tem consultoria especializada, desde o momento da venda, instalação e assistência completa no imóvel. É a garantia de excelência, com matérias-primas de primeira linha e designs arrojados. Inovação e qualidade, que prezam pelo bem-estar, caracterizam a marca, que já possui mais de 20 lojas no Brasil. Então venha visitar a Riolex, rede de franquias de hidromassagens, spas e ofurôs, e mande o estresse por água abaixo. Avenida João Fiusa, 1282, Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto. Telefone 3235 2030. E agora, chegou o momento de dar uma pausa em nosso programa, mas continue ligado que daqui a pouco tem dicas de decoração com baixo orçamento e um suporte de bebês ideal para as mamães. Não saia daí, eu volto rapidinho. Até já! E já estamos de volta com uma solução para quem quer investir na decoração da casa, mas procura economia. Acompanhe. Você pensa em dar uma renovada na decoração, mas o orçamento está baixo? Parece complicado, não é mesmo? Mas saiba que não é impossível. Por isso, eu te convido a conhecer um projeto diferenciado e com custo bem acessível. E agora eu recebo aqui no Forme Design, arquiteta e também engenheira, Paola Cury. Paola, conta pra gente sobre esse projeto localizado dentro de um hipermercado em Ribeirão Preto. Olá, tudo bem? O projeto aqui foi para uma loja de acessórios para celulares e tablets. Que, de cara, teve um conceito bem bacana que era ser diferente do que qualquer pessoa já possa ter visto dentro desse ramo. Que é o quê? Quando você vai comprar um acessório para o seu celular, basicamente você visualiza uma loja cheia de produto, painéis canaletados, tudo pendurado, loja muito complicada. E principalmente essa coisa de que você tem muita variedade de produto e a pessoa acaba tendo que ficar refém de um atendente, alguma coisa assim. Então, o que a gente desenvolveu para esse espaço? A gente criou todo um conceito de diferentes níveis de visualização dos produtos, que foram criados através de nichos com diferentes alturas, diferentes distâncias entre eles, onde cada cantinho que você olha tem o seu modelo do seu celular, tem as capinhas para o seu celular, que são o carro-chefe aqui de produto deles. Para o próprio cliente, a partir do momento que ele entra aqui dentro, ele consegue comprar o acessório até que sem a ajuda de ninguém, nenhum atendente. O orçamento dele era bem apertado, porque é um produto barato, a gente não paga caro nos acessórios, nas capinhas. Então, o orçamento final aqui, com tudo, mão de obra, pintura, marcenaria, que é um item que é bem caro quando a gente vai fazer uma loja, o total deu cerca de 30 mil reais para a loja terminada com decoração e tudo. Então, outra coisa bacana da decoração aqui, que é uma coisa barata, que dá para você fazer no seu estabelecimento e tudo mais, são as frases adesivadas na parede, que é quase como se a decoração da loja conversasse com o cliente, conversasse com você. Então, eu trabalho muito com isso, da decoração, conversar com o seu cliente, passar uma mensagem para ele na hora que ele entra na loja. Então, aqui a gente tem essa mensagem de tecnologia, com algumas frases que a gente bolou aqui, que tem a ver com o produto dele, que é, all you need is love and wifi, não troque likes, troque sua capinha. Estão todas estampadas aqui e é uma coisa que é fácil de trocar, quando ele quiser, ele faz uma frase nova, adesiva de novo. Então, a loja fica praticamente atemporal e ela consegue mudar, a decoração muda sempre que ele precisa. E agora, conheça uma nova tendência entre as mães, é o sling. Roda aí! O nosso quadro de sofisticação chega agora com uma dica para as futuras mamães. Você já ouviu falar em sling? Então, conheça uma boa alternativa para garantir o aconchego do seu filho. É isso aí, pessoal. E agora eu recebo aqui no Form Design, a doutora Luciana Herreiro, que vai contar para a gente o que é o sling, doutora. Olá, Fabinho. O sling é uma forma de carregar os bebês pertinho do coração. Ele é um pano que a gente amarra no corpo e possibilita que os bebês sejam carregados assim pertinho, e o que é ótimo, porque as mães ficam com a mão livre. Os bebês recém-nascidos, eles se sentem muito aconchegados e bem aquecidos. Você sabe que esse tipo de carregar, essa forma de carregar os bebês não é novidade, né? Você já deve ter visto e o seu público em casa deve conhecer. Na África, na Ásia, há muito tempo eles já carregam os bebês amarrados em pano. Mas isso não é só uma moda, isso realmente é uma forma confortável. E você sabe que os historiadores mostram e eles têm nos ensinado que nessas culturas onde a mãe carrega o bebê próximo ao seu corpo, lá os bebês não sofrem de cólica? É, aquela terrível cólica, aqueles choros terríveis que deixam nós, mulheres, enlouquecidas e os pais também? Nesses lugares, nessas tribos onde os bebês têm um contato tão próximo, não existe uma palavra no vocabulário para cólica. Isso que vem nos ensinar que carregar o bebê pertinho de nós facilita a digestão, deixa o bebê mais aquecido e mais aconchegado. Então, o Sling é uma forma de a gente resgatar a origem e é super importante. E os benefícios a gente conhece agora. Então, Fabinho, os benefícios do Sling, o primeiro deles é que o bebê fica pertinho da mãe, pertinho do coração. É como se ele voltasse para o útero e esses primeiros meses pós-parto ele consegue dar continuidade ao seu desenvolvimento neurológico. A posição dentro do Sling também vai favorecer o desenvolvimento motor, neuromotor do bebê, principalmente por conta da posição do quadril. Além disso, o bebê em contato com a mãe por mais tempo favorece a amamentação, já que o bebê fica juntinho, pertinho da mãe. E ele pode amamentar a qualquer momento, na hora que ele quiser. E é muito fácil amamentar com o Sling também. A mãe não precisa tirar o bebê do Sling para amamentar. Tecnologia, luxo e performance. Descubra as vantagens de um carro que faz o seu estilo. Quer se surpreender? Então venha conhecer a OnTac Toyota, a sua concessionária Toyota em Ribeirão. Um showroom completo, incluindo toda a linha Lexus, a marca de luxo da Toyota, que só em 2016 vendeu mais de um milhão de veículos em todo o mundo. E a Lexus é uma exclusividade OnTac. E não é só isso. Etios e Corolla com condições imperdíveis para você. Olha só. Toyota, agora é OnTac. Toda a linha Etios e Corolla com IPVA 2017 grátis. É isso mesmo. O sedã mais vendido do Brasil com IPVA 2017 grátis. E ainda, Etios X-Ret 2017 manual ou automático a preço de nota fiscal de fábrica. Aproveite as condições da OnTac e comece o ano de carro zero. Venha fazer um test drive. OnTac, a sua concessionária Toyota para Ribeirão e região. Maria de Jesus Condeixa 290, ligue 3211-6000. É isso aí. Comece o ano de carro zero e em grande estilo. Venha fazer um test drive. A OnTac Toyota fica na Avenida Maria de Jesus Condeixa 290. A OnTac, sua concessionária Toyota em Ribeirão. Esse é o caminho. E no programa de amanhã, o arquiteto Eduardo Figueiredo abre as portas da sua casa no quadro Me Convida para Entrar. Tem ainda um olhar apurado sobre os trabalhos de design e art dos irmãos Campana. E vai conhecer uma impressora 3D capaz de criar objetos complexos até os mais simples. É isso aí, pessoal. Viu como o Form Design está preparado para transformar o seu jeito de morar, viver e trabalhar? Fique agora com a melhor programação do SBT e faça parte das minhas redes sociais. E amanhã nós temos um novo encontro marcado, ao meio de 45. Até lá. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.